E aí galera, partiu para mais uma viagem, estou aqui em Guarulhos, sentido Cape Town, cidade do cabo na África do Sul, ela vai rolar uma semana inteira de sense, famoso Dream Week, lá em Cape Town, onde a gente vai poder pedalar nas bicicletas, vai ter muita novidade aí, principalmente na parte do Trail, Barra Enduro, que é a bicicleta dos caras de Trail, vou apresentar essa bike toda lá para vocês, e a gente também vai participar de uma prova de speed lá, de road, no domingo, que é o Cape Town Cycle Tour, é uma das maiores provas do ciclismo de estrada do mundo, tem cerca mais ou menos de 25 mil a 30 mil ciclistas na prova, então vai ser um negócio bem doido. Bom, estamos aqui os brasileiros das mídias, então está o Henrique do PQP, está o Pedro do Pedal, estou com o Nildo, e lá a gente vai encontrar a galera do Brasil que trabalha na sense, toda a equipe dos caras da sense, e eu também queria aí deixar o meu agradecimento pela parceria e pelo convite ao pessoal da sense, principalmente ao Henrique, grande abraço aí, e tamo junto, nos vemos, acompanhe então mais essa aventura sentido África do Sul. Transcrição e Legendas Pedro Negri Chegamos aqui no aeroporto, encontrei esses dois malucos aqui ó, Nildão e Pedro, e agora a gente vai esperar para sentir do Cape Town. Um pouquinho de bagagem, só um chiquinho. Niro está levando dois corpos aqui ó, dois corpos e aqui tem uma criança né. Shampoo e a pomada de cabelo. Olha aí, carnaval foi bom cara, foi minha preparação para Cape Town, fazer o colher. Estou bem, estou bem arrumado com essa galera aqui velho. Mas aí cara, eu tenho desculpa cara, pô, está no carnaval, eu tenho feito a vida. Pois é velho, eu já não vou ter essa desculpa, eu não fui para nenhuma festa velho, eu não chulei. Eu acho que é muito mole, eu acho que tem um negócio de desempenho. Patruco todo aqui, só os malacapados. Vixe, todo mundo num cara amassado velho. Viagem é tranquilo, vamos chegar. Rapidinho né. Finalmente chegamos em Cape Town, depois de horas, quase 12, 13 horas de viagem, finalmente. Estamos aqui agora, vamos lá para casa, lá descansar, aí conhecer um lugar e... Mano do céu, olha o cara tá ao lado do que o cara tá dirigindo. Vocês acham que é fácil a vida, vocês só veem essas coisas bonitinhas aí no vídeo, vocês não veem os perrengues. É a corrida, foi rápida a viagem né. Foi rápida, não, a viagem durou uma hora só, só foi trocar de voo no outro aeroporto, já era. Chegamos, Cape Town. E aí Dino? Vamos lá mano. Olha o Alô aí voltando. Olha o Alô aí voltando. E aí Dino? Vamos lá mano. Olha o Alô aí voltando. E aí que tal? Primeiro Orlé de Speed. Sortei maluco. Só me metem roubado aqui esses caras velho. Tão aí mano. Puta lugar cabuloso de lindo velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Olha só que lugar massa aqui, aqui é Cape Town, onde acontece Cape Epic e outras 80 e poucas provas de estágio que tem de mountain bike aqui na África do Sul, e a gente terminou nosso rolê, está terminando na verdade, tem mais uns 5 km até a casa, a gente está beirando o mar aqui, lugar doido, e eu estou com essa Prologue Black Edition aqui, rodas de 30 milímetros, uma bike leve leve leve, da hora de 30 milímetros, uma bike leve 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 e aí cara, olha a cor desse lugar velho Nossa, estou impressionado mano, na boa mesmo E é isso, estou aqui em Cape Town, finalmente conheci esse lugar, é um lugar que eu almejava conhecer muito, espero poder voltar aqui principalmente para participar do Cape Epic, é uma prova que eu acho que é o sonho de qualquer mountain biker aí do mundo, mas o importante ó, bike, diversão e muito conteúdo para vocês aí, hoje foi isso, nosso rolê de, primeiro rolê de speed aqui, já chegamos de viagem, nem dormindo direito, eu praticamente cochilei uns 30 minutos só no avião, estava ansioso para chegar aqui, haha, valeu demais, até a próxima, acompanhe toda a saga aí, esse rolê doido que vai rolar aqui, haha. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí